A Gama Ai, que sorrinho Tudo bem? Olha só quem ficou atrás de mim na cadeira O vídeo todo Tadinha gente, tosei ela Que dó Olá crianças, tudo bem com vocês? Saudade? Nossa gente, que introdução mais criativa Nossa, hoje eu acorei com a criatividade Enrolando solta, sabe? Rebeca, o que aconteceu com a sua boca? Gente, você tomou um soco, querida Foi? Não, querido piadista Eu só passei batom roxo mesmo Estou aqui com o terceiro episódio da saga Aparelho Onde eu mostro pra vocês Como está esse maravilhoso mundo de Disney E pelo visto vocês gostaram Vocês apoiaram bastante O fato de eu mostrar pra vocês A evolução do meu para-raio Da minha cerca elétrica Do meu robô dentário Enfim Pelo menos foi o que eu vi Nos comentários, nas visualizações Que muitos de vocês curtiram E falaram experiência e tal E eu gostei Inclusive muito obrigado pelo apoio Vocês são fantásticos Sem vocês eu não estaria continuando Continuem comentando E fazendo perguntas Eu vou respondendo Nos próximos vídeos de aparelho E é isso Eu decidi que eu ia fazer Um novo vídeo Toda vez que tivesse Alguma mudança Nos meus dentes Que colocasse alguma coisa nova Ou tirasse, sei lá E como ocorreu mudança Ocorrerá vídeo, né gente? Eu acho que é assim que funciona A vida Bom, como vocês Provavelmente puderam ver Eu estou de elástico E agora eu uso Quatro elásticos Quem não viu O primeiro ou o segundo Vídeo de aparelho Vai lá ver agora E no último vídeo Vocês puderam ver Que eu só usava dois Um aqui e um aqui Agora eu estou usando quatro Dois aqui e dois aqui Tá vendo? Aqui é tipo um triângulo E aqui é normal Por que que tá puxando tanto? A minha mordida Na parte de cima É meio assim Ela tem Vãos Entre os dentes De cima e de baixo Fica meio assim Então ela tá puxando Com o elástico Pra ver se Fica mais reto E todos os dentes Encostam corretamente Gente, meus dentes Estão muito mais retos Eu não sei nem explicar O quanto de diferença Eu vi nele Eles estão muito mais retinhos Todo mundo fala E tá se ajustando bem rápido Eu acho que Eu provavelmente Cheguei até metade do tratamento Ou um pouco mais da metade Bom Eu tinha falado pra vocês Dos bite turbos da vida Que eu usava Pra ajudar A arrumar mais rápido os dentes Pra eu não apertar Tanto os dentes Eu tinha bite turbos Ali atrás Que eu mostrei Mas a dentista Lixou eles Então acho que eles Até já saíram E ela colocou dois Aqui na frente Eu já tinha esses dois Eu ainda não tirei Agora tem aqui É também pra ajudar Eu a não apertar Tanto meus dentes E não cobrir Esses dentes de cima Cobrir nenhum os de baixo Sabe? Então a mordida Trava neles E não no dente Pois é, gente É uma história complicada Sobre eu apertar os dentes Pra quem não sabe Eu tenho uma subluxação No maxilar Ou chegou a ser uma luxação É mais no lado esquerdo Mas eu tenho um pouquinho No lado direito Eu cheguei a fazer Ressonância magnética E foi o que me fez Usar o aparelho Então eu apertava Muito os dentes Forçava muito Sabe? Apertar mesmo Apertar muito, muito Forçar Ficar abrindo, forçando E eu percebi que Ele começou a estralar Estralar, estralar Muito, muito, muito Comecei a ter barulho no ouvido Tive esse barulho por um ano E depois acabou passando E tal Mas meu maxilar Começava a doer Foi aí que eu comecei A usar esse aparelho Minha mordida Tava muito errada E pra eu fazer com que Todos os dentes se encostassem Eu ficava apertando tudo Sabe? Porque ela não era Uma mordida reta Em que todos os dentes Se encostavam Então eu queria que Todos eles se encostassem Então eu ficava apertando Então foi por isso Que eu comecei a usar o aparelho Pra algumas pessoas Que não sabem Por que que eu comecei a usar Agora tá uma festa Dos elásticos Assim no meu banheiro Eu trouxe dois saquinhos Não tem regra Pra trocar eles Ela falou pra trocar Quando eu senti Que tava afrouxando E gente Sobre feridas na boca Ela me deu uma caixinha Eu acho que provavelmente Seu dentista vai te dar Não sei se ele não der Você pode pedir Pro bracket não cortar a sua boca Porque eu tava com muita ferida Aqui por dentro Nas bochechas e tal Vem com uns negocinhos assim Que são ceras Vê Assim Parece cobrinha Aí você vem Você arranca Isso aqui Aí você faz uma bolinha E você gruda no bracket Que tá cortando a sua boca E ele vai ficar lá Só vai sair quando você for comer Ou coisa assim E ele é comestível Pelo menos o que ela me deu Ela falou que é comestível Então você pergunte Senão você vai engolir Um bagulho tóxico né Então eu uso bastante Desses daqui Porque corta demais Principalmente aqui Fica inchadão Fica horrível Então você usa Se você for usar o aparelho Meus dentes Estão se alinhando muito rápido Esse tipo de aparelho Que eu tenho Que é sem borrachinha Demon System Eu não sei o nome Auto ligado Não sei exatamente Como é que se chama Mas eles alinham Os dentes mais rápido Há rumores de que dói mais E eu concordo Obrigado de nada Tá indo rápido Eu espero que acabe logo Fizeram perguntas Se quando faz a manutenção Os dentes doem E a resposta é sim E me perguntaram Se ele dói igual Quando você põe o aparelho Pela primeira vez Dói mais Só que assim Você não vai morrer de dor Porque tipo Quando você põe na primeira vez O aparelho Você fica tipo Morrendo de dor Porque você não tá acostumado Mas assim gente Os dentes doem Não é porque vai arrancar eles fora É porque eles são ossos E o aparelho Ele aperta esses dentes Que são ossos Mas tipo Me perguntaram Como é que é essa dor Assim mais ou menos E a dor é Sabe quando você tá comendo pão Aí prende uma lasquinha de pão Entre dois dentes Não fica doendo É tipo isso Só que em todos os dentes Mas vai passando Conforme você vai mastigando Você não pode ficar com a boca parada Só comendo sopa Entendeu Você tem que mastigar Você tem que exercitar Senão vai ficar doendo demais E aí você não vai aguentar E me perguntaram Se pra colocar o aparelho Na hora que eu coloquei Doeu Não gente É um processo que não Não fura Não corta nada Ela só cola Só é muito demorado Você tem que ficar o tempão Com a boca tipo Pra você que vai pôr o aparelho Exercite bastante seus dentes Tá doendo Tá Toma analgésico Mas mastiga Mastiga pra ver se passa essa dor Tá Agora quando você vai fazer manutenção Pode ter manutenção Que doa tanto Que você tem que tomar analgésico Essas coisas Isso já aconteceu comigo Mas aí eu já tô acostumada Entendeu Então a dor não é tão horrível Quanto na primeira vez que eu pus Mas você já vai tá acostumado Já vai tá tudo calejada Já a sua boca Entendeu Pra quem não sabe A previsão que ela disse Que eu ia ficar Era até dois anos Ou seja No máximo dois anos Mas que provavelmente eu tiraria antes Eu coloquei em outubro de 2014 Vou ficar até no máximo estourando Outubro de 2016 Que era do que vem Mas se Deus quiser A gente tira bem antes Né Amém Amém Ok gente Muito obrigada por assistirem Espero que vocês estejam curtindo E é isso Deixem suas dúvidas Eu vou responder Tá bom Tchau Tchau